Com as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulina dá início aos trabalhos desta sessão. Ordem dos trabalhos para a nona sessão ordinária a ser realizada no dia 26 de março de 2024, terça-feira. Peço ao senhor secretário que informe a quantidade de indicações apresentadas nesta sessão. Senhor presidente, foram apresentadas 50 indicações, sendo 5 do vereador Hélder Pereira, Requerimentos Número 292, do vereador Hélder Pereira, requer informações ao Executivo sobre a construção de calçada em frente à creche Jandira, Horário Salvador, Avenida Guaraná, Bonfim. Número 293, do vereador Hélder Pereira, requer informações ao Executivo sobre a existência de prédios e terrenos vazios da União no município de Paulina para o programa Imóvel da Gente. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer uso da palavra, comunico a realização da décima sessão ordinária no dia 2 de abril, terça-feira, 17h30. Agradecendo pelas graças e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulina encerra os trabalhos desta sessão. Agradecendo pelas graças e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulina encerra os trabalhos desta sessão.